Então, meus amores, já terminei, tá? O tampo ainda tá nublado, mas parou a chuva, tá, meus amores? Aí eu lavei, tá? Porque senão ia ficar muita roupa me lavar lá no tanque. Peraí. Então, meus amores, eu vou aqui... Ah, meus amores, deixa eu falar pra vocês. Eu acordei, meus amores, com muita dor de dente mesmo, meus amores. Eu nem gravei muita coisa pra vocês aí, mas... Meus amores, aí fui no dentista, meus amores, que eu tava com muita dor, muita dor mesmo. Aí, como eu fui lá no médico, ele me deu anestesia. Aí ele fechou o buraco, né? Tava do meu dente. E não gravei nada, meus amores, lá. E amanhã eu vou bater a chapa. Aí eu vou bater a chapa pra mim poder arrancar. Aí eu... Amanhã eu vou... Eu fico enrolando, enrolando, pra não poder ir no dentista. Ai, eu fico enrolando, mas gente do céu. Mas não dá pra ficar com esses dentes assim, não. Aí hoje eu... Hoje eu rotei lá procurando pra mim poder fazer chapa, mas aqui na minha cidade não faz... A chapa que o médico pediu pra fazer, meus amores. Aqui na minha cidade não tá fazendo, meus amores. Porque essa chapa que eu vou fazer é pra bater no dente assim todo, né? No rosto todo. Não tem por aqui. Aí eu já vou lá e não vou consumir essa mora amanhã, né? Que aí tem que pegar ônibus. Pra mim poder ir. Aí eu vou bater a chapa. Aí depois eu falo com vocês mais um pouquinho, né? Quando eu for tirar o dente, eu falo com vocês aí, meus amores. Mas já tá tudo marcado ali, meus amores. Porque cada dia que a gente vai no dentista, né, meus amores, a gente não faz tudo de uma vez só, né? Aí quer dizer, hoje eu fui de novo lá nele. Ele só passou mesmo o remédio pra me tirar a dor. Mas hoje ele me deu anestesia. Ele me deu anestesia porque eu tava com muita dor, gente. Demais. Aí por isso que eu não mostrei muita coisa pra vocês aí. Aí eu vou dobrar aquela roupa lá, né? E conforme for mais coisa eu mostro pra vocês aí. Gente, bom dia, meus amores. Não sei se é bom dia, boa tarde, a hora que vai chegar. Meus amores, eu tô feliz, meus amores. É hoje que eu vou bater minha chapa, meus amores. É hoje que eu tô feliz. Tô muito feliz. Gente, eu tô muito feliz, gente. Finalmente eu vou, daqui a pouco eu já vou me arrumar, tá? Por isso que vocês estão vendo eu com essa cara. Gente, eu vou me arrumar daqui a pouco. E vou pra Nova Iguaçu pra mim poder bater a chapa do... Pra mim poder fazer... Tirar o dente, meus amores. Tô numa alegria assim, ó. Tô numa alegria imensa, meus amores. Porque dor de dente não é mole, meus amores. Aí eu bater na chapa, já levo pro dentista e arranco esse dente. Gente, tô numa felicidade. E se dê, meus amores, eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá. Tá, meus amores? Então, tô numa alegria... Tó, 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 tó. Gente, já acabei de chegar agora no nosso vasinho e daqui a pouco eu mostro pra vocês mais coisinhas. Daqui a pouco já vou ser atendida Tô aguardando Já estou com a chapa na mão Agora tô indo pra casa Graças a Deus Então, meus amores Eu vou lavar essa loucinha aqui, tá? Eu vou lavar essa loucinha aqui, tá vendo? Como eu saí Então, quer dizer Ficou essa loucinha aqui pra lavar Porque eu fui bem cedo, tá, meus amores? Aí fui cedo Então eu fiquei essa loucinha aqui pra lavar Então eu vou lavar agora, tá, meus amores? Então bora lá Meus amores, desculpa A imagem, meus amores Porque já tá escuro aqui minha cozinha Aí Eu tenho que comprar uma lampa mais forte Porque essa lampinha, meus amores É aquela econômica Mas a minha é muito fraquinha Muito fraquinha mesmo Aí eu vim mais pra Lavar minha louça Como vocês sempre eu vejo Eu lavando louça, né, meus amores? Porque eu gosto muito de lavar louça Aí, meus amores Aí, meus amores Eu deixei essa louça também Pra poder conversar um pouquinho com vocês, né? E interagir Hoje foi bem corrido, gente Foi uma correria Correria grande Porque eu fui na rua, né? Eu fui na rua, meus amores Adiantar Porque eu precisava fazer Adiantar as coisas, né? Cordei cedo Hoje não deu nem tempo De eu mostrar mais coisa aí pra vocês, né? Porque eu queria fazer uma receita, né? Uma receita aí Mas Como eu fui pra Pra médico Então Não deu Aí agora Pra que eu falo minhas coisas aqui, né? Minhas amores É tão bom A gente tá Fazendo Nosso serviço também, né? Então Minha louça já tá Tá limpa, tá, meus amores? Tá tudo limpinho Graças a Deus, meus amores Ai, eu não gosto de louça suja, né? Minhas amores Mas eu tive que deixar minha louça suja Pra não poder sair, né? E cedo pra médico Mas Graças a Deus Lá Lá vim Então, meus amores Eu já cheguei em casa, meus amores Graças a Deus, meus amores Eu Eu consegui bater a chapa Vou mostrar pra vocês Lá eu mostrei assim rapidinho, meus amores Que tá passando muita gente, né? Não vou ficar filmando também O rosto das pessoas E ainda eu tenho vergonha ainda Ai, deixa eu mostrar pra vocês Ai, meus amores Eu já peguei A chapa foi E foi bem rápido, meus amores Quando eu cheguei lá Acho que tinha Três pessoas na minha frente Foi bem rapidinho E o melhor de tudo, meus amores Que o resultado saiu na hora Ai, já sei que minha filha Já vou no dentista Eu vou arrancar esse dente, meus amores Ai, deixa eu mostrar pra vocês Vocês acreditam, meus amores? Aqui na minha cidade Eu não tava encontrando Como eu falei pra vocês Ai, eu encontrei uma Em Belfort roxo, né? Que aqui É Aqui perto também Mas tem que pegar ônibus também E só Essa chapa tava 120 120 Vocês acreditam que essa chapa Eu consegui lá em Nova Sul Por 40 reais, meus amores Olha que diferença grande E a mesma Da mesma Só muda a minha Mesma crínica, né, meus amores Mas eu fui pela crínica mesmo Do Do próprio dentista Que me indicou, né? E bem barato, pessoal Olha que diferença grande De 120 pra 40 reais, pessoal Uma chapa Que foi bem rapidinho, meus amores A doutora lá Tá muito bacana também Não foi rápido Ah, meus amores Tem umas novidades também No próximo No próximo vídeo Não vou botar agora Que eu vou deixar no próximo vídeo Pra mostrar a vocês Algumas novidades aí O vídeo hoje foi esse Estão que vocês gostam E muito obrigado Pela oportunidade De entrar no ano de vocês E outra coisa, meus amores Não deixem de vocês Apertar o sino Pra vocês não perder Nenhuma notificação